A fraude da titã. É... A gente tem coisas em Ponton! Maravilha. Tchau, filha. Tinha desviado a te dizer. Amado. Poder o turno nunca morri, eu e, tu, não é e, tu, se você vai para ir, e... se eu não é queplace o chão é qualquer coisa. É me dando o que a gente está feliz para isso. É... Quando eu depois chamo. Quando eu te chamo de risco, domas que se ser isto. Hum! O que é isso? É isso? Eu não posso me chamar. Você é isso? 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 Você não acabou de morrido, não é isso? Então, até que ai tên? Não é isso? É isso? É isso? É isso? Não é isso? É isso? Mocê não, que do boar, que chiu, a minha casa em do outro. E aí, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é.